A CIDADE NO BRASIL 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 Canta povo, canta por um Portugal em paz Por uma democracia, por nascer de um novo dia Canta povo, canta trabalhando pelo pão Com toda a tua vontade, tu ganhaste a liberdade Páscoa, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade Páscoa, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade Canta povo, canta, canta sempre e sem temer No caminho da vitória para fazer a nossa história Tens a liberdade da mão ao teu irmão Pelo bem da nossa gente, construindo sempre em frente Páscoa, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade Páscoa, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade Páscoa, povo e liberdade Páscoa, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade Páscoa, povo e liberdade Páscoa, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade Pedra a pedra, rumo ao passar Até trabalhadores e irmãos Que o mundo vai ser transformado Por nossas mãos, por nossas mãos Bem unidos passamos Nesta luta final Uma terra sem anos É internacional Bem unidos passamos Nesta luta final Nesta luta final Uma terra sem anos É internacional Não mais, não mais o tempo que morre Em que se é o que se tem Não mais o tempo que morre Não mais o rico todo o mundo Nesta luta final Uma terra sem anos Era uma vez Uma criança Que sonhava ver nos montes Ventoinhas a rodar E depois vieram outras crianças Que fizeram um amigo Pagalhães para estudar Pelas vilas e cidades Novas oportunidades Novas vidas Novas vidas que ganharam O amanhã Obrigado José Socrates Obrigado meu amigo Estou aqui com tanta gente Um abraço bem sentido Obrigado José Socrates Obrigado pela vida Se quiseres dizer Portugal vai estar O último avançar Viana do Castelo No clívio labial Mudar é fundamental Braga, Porto e Bragança Todos querem a mudança Aveiro, Coimbra, Viseu e Guarda A mudança já não tarda Se tu mal é a pergunta Alegre, beijo e faro Mudar agora é claro Castelo, Branco, Lula e Chambéu Cantarei, a mudança só faz é bem Passos coelhos, mas coragem e querer O povo junta a mudança A vontade de vencer A susma tem a Europa E todo mundo mudado já É a vaga do fundo E em Lisboa, a nossa capital Com passos coelhos O povo junta a mudança só faz é bem-te-la O povo junta a mudança só faz é bem-te-la O povo junta a mudança só faz é bem-te-la Portugal, Portugal, Portugal Portugal à frente As mãos que plantaram juntas agora vão enfim colher o amanhã É hoje que se faz é bem-te-la Cada vez mais somos mais Portugal está a vencer Portugal, Portugal, Portugal Portugal, Portugal, Portugal Portugal à frente Portugal, Portugal, Portugal Portugal à frente Portugal à frente Esta música é a minha homenagem A nosso grande Jorge Neto Que Deus o tenha Que a sua alma descansa em paz E o meu contributo Para nosso futuro primeiro-ministro Viva PS Partido Socialista Uau Almeche Moura Jesus Leve-me este recado Diretamente Antônio Costa Diga doutor Não penses não Nós estamos aqui a esperar o NABRI Jesus Leve-me este recado Diretamente Antônio Costa Diga doutor Não penses não Nós estamos aqui a esperar o NABRI Oh PS Viva Antônio Costa Oh Não penses não Nós estamos aqui a esperar o NABRI Nós sabemos que as coisas não vão lá muito bem Há muito por fazer Não penses não Nós estamos aqui a esperar o NABRI Uma casa Quando falta o NABRI Todo mundo Reclama Mas ninguém tem razão Nós estamos aqui a esperar o NABRI NABRI Oh PS Viva Antônio Costa Oh Não penses não Não penses não Nós estamos aqui a esperar o NABRI Oh Portugal Para dizer aos seus avós Que vale a pena viver em Portugal Vem Vem A mudança está nas tuas mãos Agora é a hora de acreditar Luís Montenegro Luís Montenegro é a esperança Portugal Vem A mudança está nas tuas mãos Agora é a hora de acreditar Agora é a hora de acreditar Luís Montenegro é a esperança Portugal Vem A mudança está nas tuas mãos Agora é a hora de acreditar Luís Montenegro é a esperança Go 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 Hey Go 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 Go